A educação é um caminho cheio de oportunidades. Só ela pode levar você mais longe. E o Enem abre as portas deste caminho. Abre as portas para você avançar. Só a educação faz você ganhar o mundo. E o mais importante, faz o mundo ganhar você. O Enem é a principal ferramenta de avaliação da qualidade do ensino médio do país. Ele serve como certificação de conclusão do ensino médio. E é a grande oportunidade para você ter acesso ao ensino superior público, como o SISU, Sistema de Seleção Unificada, e privado, como o ProUni, Programa Universidade para Todos, FIES e Ciência Sem Fronteiras. Para que você realize a sua prova com toda a segurança e tranquilidade, preparamos algumas dicas. Um passo a passo. Assim, você não precisa se preocupar com mais nada, além de estar com todo o conteúdo em dia, para se sair bem e seguir seu caminho brilhando. Este ano, o cartão de confirmação de inscrição estará disponível na internet na página do participante e não pelos correios, trazendo todas as informações necessárias para a prova. O número da sua inscrição, a data, hora e o local das provas do participante, as informações referentes a atendimentos especializados ou específicos, a língua estrangeira que você escolheu e a solicitação de certificação do ensino médio, se houver necessidade. No mês de outubro, o seu cartão de confirmação estará disponível na sua página de participante na internet. Lá, você poderá consultar e imprimir o seu cartão com toda a comodidade, informando o CPF e a senha. Se você esquecer a sua senha, pode recorrer à solicitação de recuperação de senha e ela será enviada por e-mail ou SMS, informados no ato da inscrição. Importante! O e-mail é hoje obrigatório no sistema de inscrição. E-mail único por participante. Preste muita atenção também às datas e aos horários. E lembre-se, as provas serão realizadas em todos os estados da federação e no Distrito Federal, mas onde quer que você esteja, o que vale é o horário oficial de Brasília. Nos dias de prova, os portões ficam abertos das 12 às 13 horas. A novidade é que este ano, as provas vão iniciar às 13 e 30. Durante os 30 minutos, entre o fechamento dos portões e o início das provas, serão realizados procedimentos de segurança nas salas, como conferência dos porta-objetos, alimentos e bebidas levados pelos participantes. Essa é a última oportunidade para guardar em todos os equipamentos eletrônicos desligados, inclusive o celular, no envelope porta-objetos, sob pena de eliminação, de acordo com o edital do Enem. Para não correr nenhum risco de perder a prova por atraso, programe-se para chegar às 12 horas. O participante sabatista tem direito a um horário especial. No primeiro dia, ele deve chegar às 12 horas, como todo mundo, e esperar até às 19 horas, horário de Brasília, para iniciar a prova. Para os sabatistas dos estados de Roraima, Rondônia, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Acre, o início das provas vai ser às 19 horas, horário local. Na página do participante, você pode consultar o local da sua prova com antecedência. Então, faça o trajeto antes do dia do exame e escolha o melhor caminho. Quanto menos preocupação no dia da prova, melhor, não é? São dois dias de exame, com quatro provas de 45 questões cada e uma redação. No primeiro dia, que nesta edição será 24 de outubro, você tem 4 horas e meia para responder às questões de ciências humanas e suas tecnologias e ciências da natureza e suas tecnologias. No segundo dia, 25 de outubro, o tempo é maior. São 5 horas e meia para as seguintes provas. linguagens, códigos e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias e a redação. Finalmente, chegou o dia da prova. Para realizá-la, você precisa apresentar um documento de identificação original com foto. Veja quais são os documentos acertos. Cédula de identidade, o RG, expedida por Secretaria de Segurança Pública, Forças Armadas, Polícia Militar ou Polícia Federal. Identidade expedida pelo Ministério da Justiça para estrangeiros. Identificação fornecida por ordens ou conselhos de classe que, por lei, tenham validade como documento de identidade. Carteira de Trabalho e Previdência Social, emitida após 27 de janeiro de 1997. Certificado de Dispensa de Incorporação. Certificado de Reservista. Passaporte. Carteira Nacional de Habilitação com Fotografia, na forma da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, e Identidade Funcional, em consonância com o Decreto nº 5.703, de 15 de fevereiro de 2006. Se você perder o documento, precisa apresentar boletim de ocorrência, emitido no máximo 90 dias antes da aplicação da prova. Além do documento de identificação original com foto, você precisa levar uma caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente. E atenção! Ela é obrigatória. Qualquer outro material que você levar no dia deve ser depositado na embalagem Porta-Objetos, que será guardada embaixo da carteira até o final da prova. Já que você não vai poder usar, em hipótese nenhuma, a sugestão é que você não leve lápis, lapiseira, borracha, livros e impressos em geral, anotações, óculos escuros, boné ou chapéu, ou qualquer dispositivo eletrônico. O uso de qualquer um desses materiais pode causar a sua eliminação do Enem. Lembre-se que haverá detector de metais para um maior controle. Atenção! O seu celular deve permanecer desligado no Porta-Objetos. Você só pode deixar a sala de provas duas horas após o início do exame. Se sair antes, será eliminado. Os três últimos presentes na sala só vão ser liberados juntos, ou seja, quando o último terminar a prova. O caderno de questões só poderá ser levado quando estiver faltando 30 minutos para o final das provas. Você vai receber um caderno de questões, um cartão de respostas, a folha de rascunho e a folha de redação no segundo dia. Antes de começar a prova, verifique se os seus dados estão corretos em todos os documentos e se o caderno tem a mesma quantidade de questões indicada no cartão de respostas. Você precisa transcrever a frase apresentada na capa do seu caderno de questões para o seu cartão de resposta para identificar qual caderno você recebeu. Você também deve marcar a cor de seu caderno de questões no cartão respostas. Preste atenção nas opções e marque apenas a sua. A folha de rascunho e as anotações feitas por você no seu caderno não são consideradas na correção das provas. O que vale mesmo é o cartão de resposta e a folha de redação. Mas você só pode levar o caderno de questões nos últimos 30 minutos de prova. A prova de redação acontece no segundo dia do Enem. Você precisa escrever um texto dissertativo argumentativo de no máximo 30 linhas a partir de textos motivadores que são oferecidos. O que isso quer dizer? É simples! Você desenvolve o tema proposto na prova a partir do seu ponto de vista sobre ele. No texto, você deve explicar e descrever o assunto e dar a sua opinião com argumentos claros e organizados. A nota da redação tem um peso importante na disputa por uma vaga na universidade. E alguns detalhes podem fazer você tirar uma nota zero. Por exemplo, são oferecidos vários textos motivadores que podem auxiliar a criatividade na elaboração da redação. Mas lembre-se, o tema da redação é único. É claro que, se você entregar a folha em branco, vai tirar zero. Mas se o texto for muito pequeno, até sete linhas, também não vale. Desenvolva seus próprios argumentos e dê a sua opinião por escrito. Desenhos não contam. Não seja ofensivo, não cometa nenhuma injúria e não desrespeite os direitos humanos. Também não vale escrever qualquer coisa fora do tema proposto para aumentar o número de linhas ou copiar os textos do próprio caderno de questões. Tudo isso pode te desclassificar. No mesmo dia, você vai fazer a prova de língua estrangeira, que tem cinco questões. Você deve responder apenas as perguntas referentes à opção de língua estrangeira escolhida no ato da inscrição e apresentada em seu cartão de confirmação de inscrição. Qualquer dúvida, confira o cartão de inscrição, onde consta a língua que você escolheu. os gabaritos das provas objetivas são divulgados pela internet na página do INEP em até três dias úteis depois da última prova. O Enem é uma prova para todos. Por isso, o INEP oferece atendimento especializado ou específico de acordo com a necessidade de cada um. São profissionais especializados em recursos de acessibilidade para participantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, mobilidade reduzida ou outras condições físicas, mentais, sensoriais ou psicológicas. Mas este atendimento precisa ser pedido já na inscrição para que possa ser atestado e providenciado até o dia da prova. Além disso, o INEP poderá solicitar a qualquer momento o laudo médico para comprovação do atendimento solicitado. Se você pedir um desses tipos de atendimento vai constar no seu cartão de inscrição. Bom, agora é com você. Cuide para chegar descansado, bem alimentado, mas sem exageros. Mantenha calma e boa prova!